Fala pessoal, tô aqui filmando os boi, ó, os boi tá tudo ali comendo, vai lá a roda moinha lá, ó, olha a roda moinha, ali ó, perto dos boi, a poeira levantando lá, vai passar ali perto dos boi ali, ó, vou dar um chego ali, vou dar um chego ali, a roda moinha vai me pegar assim, vou chegar aqui perto dos boi, ó, os boi aqui já escutou o baril do drone, ó, ó, já tá vazando já dali, ó, vixi, o vento aqui me pegou aqui, hein, pessoal, olha só, o vento me pegou aqui, ó, ó, sacudindo o drone, ó, ó, vixi, olha aí, olha aí, vai derrubar meu drone daqui a pouco esse vento, rapaz, que rajada de vento, e os boi tá correndo ali não é por causa do vento não, é por causa do barulho do drone mesmo que tá fazendo aqui, e o vento sacudiu aqui o drone, velho, sai fora! E a roda moinha ali embaixo, né? Os boi tá indo tudo lá pra, pra aquela árvore lá, ó, tem uns cinco boi ali, ó, parado ali, ó, eles tão tudo debaixo daquela árvore lá, ó, vou pegar uma sombrinha, vai descansar na sombra, E o vento aqui Tá que tá, viu, velho Tá balançando o drone aqui, ó É uma rajada de vento Mesmo Tá bem se cair, cair aqui no pasto E não esqueça aí de deixar Teu joinha Se inscreva aí no canal Tá passando caminhão aqui Falou, pessoal, é nóis Tchau, tchau, Deus abençoe